Música Oi gente, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia E a gente tá aqui na Biblioteca Pública no evento Festival do Livro Paladares Em que tá tendo um evento lindo, cheio de coisa bacana literária e o lançamento do meu livro Então eu vou dar uma passadinha agora em cada estande pra gente ver como que tá Sopas e lindas e mais tarde eu vou mostrar detalhes do meu estande Vai acompanhando aí que o blog vai ficar bem legal, tá bom? Bora lá! Vai acompanhando aí que o blog vai ficar bem legal Música 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 Música